Pronta a menina Eeeeeee Agora não vai ficar Não tem que se arrumar, vai pra sua festa Vai ficar arrumando, vai pra festa assim Queira você, não queira Eita, tirou Olha Organizada né gente, vocês achavam mesmo Que eu não ia me arrumar, cabelo fake Pouco, Jonathan Alex Make for Daphne Agora já não dá o look Que nem eu e a menina, né filha, dá oi A gente ainda não almoçou, não foi mãe Chutou Eu tô assim Eu tô atrasada É aqui gravando É aqui né amor, que bota É isso minha gente, lindo O look dele a gente prendeu aqui É uma blusinha verdinha e uma blusinha rosinha Aí aqui tá o ferro Pra passar E é isso, atrasados, hashtag Olha Olha a gente Com os aninhos dela Não presta não, deixa aberto um pá Olha os dois combinando Olha aí E a menina, olha E eu a madrasta Olha a entradinha Da festa Já se agarrou ali com o pai dela Vou fazer a foto Minha gente, que coisa linda Olha Amor E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha essa entrada, que luxo! Minha gente, olha! Que lindo! É, são os esquilinhos, amor! Da floresta, as padrinhas... É o mundo encantado, gente! Meu Deus, agora que eu vi que tem um espelho no teto! Sonhos encantados! Sonhos encantados! Lunes das estrelas! Lunes das estrelas! Abram o portal mágico! Para esta brincadeira! Para esta brincadeira! Êêêêê! Brincada! 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 E eu vou falar um negócio pra vocês Essa história de social, muito social Não é muito comigo não Mas de qualquer jeito Não tem como A beleza está em mim O pai é muito bonito Ó Estilo do caramba Eu tô no filme, viu É de verdade De verdade Lá da floresta Estou entendendo agora, viu Foi a tua reação Eu tô me sentindo no filme Bora ver Caraca Isso é uma festa, viu Deu a coxa Olha Que festa é essa, amigo Fecha de rigel da coisa Fecha de rigel da coisa Eu nunca vi um banquete Deixo na minha vida Umas comidas diferentes Do caramba, olha Que que é isso aqui, velho Isso aqui é pera, é Ah, tá Coisa diferente Vai devagar aí, meu filho Caramba Confio pra mim Esse aqui é mago de ruas Olha Coisa diferente mesmo, velho Que que você se vê aqui,時間 Uh